A gente falou um pouquinho dessa evolução, dessa história. Eu lembro, lá em meados de anos 90, 2000, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de consciência política, né? Consciência política, não tô falando nem de posicionamento, mas de entender... Puta, você foi foda, eu demorei bem mais. Ah, pô, a gente tinha Cacete Planeta, a gente tinha jornal, eu sempre gostei muito de ler, então eu queria saber o que estava acontecendo com o mundo. Ainda mais a gente que viveu 11 de setembro, viveu alguns momentos... Eleição do Lula foi muito marcante para a nossa geração também. Eu votei nele. Pô, ali foi um fenômeno. Eu sempre falo isso, eu votei nele. E a gente viu a direita mudando muito ao longo dos tempos. Então a direita, para mim, era o FHC, era o Alckmin. Puta, o Alckmin era o exemplo do que era a direita ali, anos 90, 2000. E hoje a direita, ela é uma outra coisa. Não. Como é que a gente evoluiu dessa direita do FHC no Brasil, que era pelo menos visto pela mídia como direita, para o que hoje é visto como direita para a mídia? Eu acho que esse conceito de direita e esquerda, como eu falei no começo, uma coisa é a galera que está na faculdade, estudando isso, falando... Às vezes nem estudando, mas muito falando... É um ambiente mais politizado, um ambiente acadêmico. Eu acho que para a rua não tinha esse negócio de direita e esquerda. Quando o Lula vence a eleição, ele não vence como um candidato de esquerda. Ele vence só como um candidato. Eu comparo muito a eleição do Lula e a eleição do Bolsonaro, que era o cara outsider, o cara que estava chegando. Apesar de que todo político vai quebrar o sistema, todos vêm com essa conversa. Desde o Collor. Os caras sempre vêm com essa conversa. Mas eu acho que ambos têm isso em comum. Ambos tiveram a certeza do povo. Mas é aquela certeza sem manipulação da mídia. Porque, por exemplo, a mídia com o Lula, a mídia odiava o Lula. A Globo fez clara propaganda para os outros. Para o FHC, para o Collor. Lógico que ela se juntou com o Lula no segundo mês de mandato. O Lula fala isso. Que ele salvou a Globo. Ele fala da boca dele. Mas eu acho que as pessoas não votaram no Lula olhando assim. Cara, a esquerda é foda. Entendeu? O militante pode ter pensado isso. O artista pode ter pensado isso. O acadêmico pode ter pensado isso. Mas a população em si votou no cara que ela se viu nele. Então, eu vejo a eleição do Lula e do Bolsonaro como uma coisa muito parecida. Porque eu não enxergo que as pessoas votaram, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, com a cabeça de eu estou votando no Lula porque ele é o cara da esquerda. Eu vou colocar a esquerda... Chegou a hora de deixar a esquerda tomar o poder. Lógico, o militante pode ter pensado isso. O acadêmico pode ter pensado isso. Você entendeu? O jornalista pode ter pensado isso. Mas a população em si, eu acredito que votou tanto no Lula... Apesar de que o Lula, ele teve muito mais apoio pelas pessoas olharem para ele e falar Puta, está na hora de um... Sei lá, alguém parecido com a gente está lá. E o Bolsonaro também teve a coisa do ódio ao PT. Eu sou um exemplo do ódio ao PT. Entendeu? Eu sempre falo que eu não votei no Bolsonaro. Eu votei contra o PT. Quando eu conversava com alguém, tá ligado, mais à esquerda, mais politizado, o cara falou assim, porra, negão, mas o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, o Bolsonaro... Eu falei, dane-se. Dane-se. Eu tenho meus problemas pessoais. Eu sempre falo, as pessoas odeiam o PT por causa do que o William Bonner falou no Jornal Nacional sobre a Lava Jato. Eu tenho questões pessoais, coisas que aconteceram diretamente comigo. Então, o meu voto não foi um voto pelo Brasil. O meu voto foi um voto de, foi tipo, eu uso até essa expressão que eu falo, foi a minha pedrada no dragão. Mas como é que a gente evolui daquela figura que a gente tinha do Alckmin comendo a coxinha com nojo lá, Serra chutando... Aquele meme incrível do Serra chutando a bola na pedrada. Não, porque ele estava tentando jogar capoeira. É, pô, é maravilhoso. Tem o Serra também com a arma no meio do governo. Essa coisa que era até ironizada. E o Serra comendo todo mundo. Pô, amo, amo. O Serra comendo o Serra comendo todo mundo. Como você, como sua mãe, como sua tia. Como é que a gente vai dessa coisa extremamente coxinha para esse momento que a gente vive... Porque a direita é uma incógnita hoje, porque a direita você vai desde o MBL até Nicolas Ferreira. Isso. Então você tem uma gama, assim, muito... Até um neoliberal mais fofinho, tipo... A esquerda tem isso também. Não, não, assim... A esquerda tem o cara que é comunistão mesmo, que... Mas eu queria saber da direita mesmo, assim, como é que foi essa evolução da direita? Eu acho que não houve bem uma evolução. Houve um, entre aspas, nascimento. Assim, quando eu falo nascimento, eu tô falando... Eu falo... Pra mim esse paralelo é da esquerda e da direita. Tá. É o... A internet faz aquela coisa de você tirar o debate da academia, tirar o debate das faculdades e levar o debate pro bar. E levar o debate pro bar. Isso é muito louco. Porque tanto esquerda quanto direita aumentaram o seu público, vamos dizer assim. O público que discute. É isso que eu quero dizer. Aumentaram o público que discute. Então, quem era direita pra gente? A gente tinha... Que, na verdade, nem era bem esquerda e direita. A gente tinha PT, que dominava a porra toda. E você tinha o PSDB. Pelo PT se vender de peito aberto como esquerda, automaticamente, se o PSDB tá contra a direita, ele é o quê? Contra a esquerda, ele é o quê? Direita. Então, se você reparasse nos discursos do Alckmin, do Fernando Henrique, do Aécio Neves, do Serra, do Montoro, do... Que foi aqui também Fleury, entendeu? Nenhum deles se pregava como eu sou direita, eu sou conservador. Quem chegou mais próximo disso, na verdade, quem fez isso, foi o Enéas. Que tinha cinco segundos pra falar. Eu sou direita, sou conservador, meu nome é Enéas. Entendeu? Agora, o PT, agora os partidos, o PSOL, eles batiam no peito e diziam, eu sou esquerda. O PDT, entendeu? O PC do B, que é comunista, pelo menos no papel, porque na realidade eles não são. Tá ligado? Então, tipo assim, se esses caras estão se chamando de esquerda, automaticamente esses outros são direita. Se o Lula está de um lado e o FHC está em outro, automaticamente é um contra o outro. No Brasil a gente tem essa mania, né? De ver as coisas sempre um contra o outro. É a Globo versus o SBT. Aí o Record nasce e fica forte, aí já torna-se a Globo versus a Record. A gente sempre vê o contra, né? Então não tinha uma direita no Brasil antigamente. Não, você não tinha. Porque quando você... O mais louco é isso. Chega a internet... Vou só contar uma coisa pra você rapidinho, paralelo a isso. Quando eu comecei a me tocar dessa coisa. Eu voto no Lula. Eu faço campanha pelo Lula. Não campanha aquela de panfleto e o caralho, tá ligado? Mas de falar assim, cara, vota nesse maluco. Que o maluco parece ser da hora e tal. Não tá tão boa coisa no Brasil, entendeu? Porque o Brasil, ele é o seguinte. Você tem bilionário, você tem milionário, você tem rico. E na galera, na faixa etária da galera considerada pobre, você tem o cara que faz 10 mil por mês e você tem o cara que vive com mil. Você tem o cara que vive com 2 mil no norte, melhor do que o cara que vive com 5 mil em São Paulo. Então você tem uma gama muito aberta no Brasil. Beleza. Chega o Lula. Peraí, eu tava numa parte... Isso. Chega o Lula. Você elege e tal, não sei o quê. Chega a internet. O que a internet mostra pra gente? Fernando Henrique e Lula panfletando juntos. O que que o primeiro ano de governo do Lula mostra quando ele tenta a reeleição? Mostra na propaganda do Alckmin. Tem imagens dele com o Lula entregando casa. Aí você olha e fala assim, peraí, irmão. Mas vocês não se odiavam? Vocês não... Mas a gente que... Às vezes eles não se odiavam. O Lula e o Fernando Henrique não se odiavam. O Lula e o Alckmin não se odiavam. A gente criou isso na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem essa mania de botar um contra o outro. Mas não precisa se odiar, né? Não. Tecnicamente. Mas o brasileiro se colocou nessa de eu sou direita, eu sou esquerda. Chega a internet, chega a Lava Jato. Chega você podendo fazer curso com o Olavo de Carvalho. Chega você podendo fazer curso do lado esquerdo com a Mariana Chaui. Seja um monte de personagens que começou a chegar. Chega um monte de personagens nessa história. E aí a política sai do campo lá das faculdades. Onde todo mundo estava fumando só maconha orgânica tranquilo. E ela vai para o bar do Zé. Onde o pessoal está comendo torresmo e tomando tubaína com cerveja de garrafa. Você entendeu? E cada um falando mais que o outro. Aí tem o cara que segue a Bárbara. Tem o cara que segue o Alessandro. Tem o cara que segue o Galãs Feios. Tem o cara que segue... Você entendeu? Então, tipo assim, a internet traz todo mundo para o debate. Traz todo mundo para conversar. E amplia e dessa vez nasce de verdade uma coisa de eu sou direita, eu sou esquerda. Por que você é direita? Por que eu sou direita? E começam essas perguntas. Como assim, negão? Você não é de esquerda. Porque você é negro. Entendeu? Todo negão de direita já ouviu essa pergunta. Como assim? Você é de direita, mas você é gay. Você não pode ser de direita. Por quê? Porque até então foi vendido o quê? Que o pessoal da direita odiava gay, odiava negro, odiava pobre, odiava tudo. Porque é uma excelente propaganda, se você pensar bem. Então, aliás, é uma excelente propaganda. Só que a internet traz o quê? A internet traz os hipócritas para o jogo. Ela dá luz nos hipócritas. Aí quando o cara começa de direita a ver que está rolando uma hipocrisia muito forte, ele fala, não, calma aí, irmão. Vamos estudar um pouco melhor isso daqui. Vamos prestar um pouco mais de atenção nisso daqui. Aí, que nem eu falo, mano. No Brasil, isso está muito nascendo, mano. Isso está nascendo ainda. Aí você tem o bolsonarismo, que é como se fosse um braço da direita. Eu vejo o bolsonarismo como um braço da direita. O bolsonarismo, ele está ao redor da figura do Bolsonaro. Mas não como o pessoal de esquerda gosta de pintar. O pessoal de esquerda gosta de pintar que o Bolsonaro, dentro do bolsonarismo, ele é como se fosse um Jesus. Tá ligado? Vacilo, porque tem alguns comunicadores que fizeram isso. É, tem uma galera que age como se o homem fosse... Exatamente. Por quê? Porque eles perceberam que dá para ganhar uma grana do cara que gosta do Bolsonaro. Mas o sucesso do Bolsonaro está em cima de que ele é popular porque as pessoas se veem nele. Assim como um dia as pessoas se viram no Lula. Entendeu? As pessoas se viram no Lula. Ainda tem até hoje gente que se espelha no Lula, que se viu no Lula. Se vê, de verdade mesmo. Olha para o Lula e fala, caraca. Porque ele é um puta comunicador. Toda vez... Eu sempre brinco que eu falo assim, mano, toda vez que o Lula fala da picanha, eu fico com fome. Porque ele tem a manha de falar sobre aquilo. E se você não está prestando atenção no discurso dele, é um dia que você está ouvindo o discurso dele e fazendo outra coisa, está comendo, muita informação vai entrar na sua cabeça ali e você não sabe nem como entrou. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre a direita com o Negão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu.